oi oi gente tudo bem tô no meu terceiro e último dia aqui em paris então bora começar esse vlog antes de começar esse vídeo então se inscreva no canal deixa seu like para mais vídeos assim e deixa aqui nos comentários o que mais quer ver por aqui beleza então bora hoje o dia vai ser muito corrido porque a gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer como eu falei hoje é nosso último dia porém a gente acordou bem cedo agora são quase 9 horas e a gente vai tentar não a gente vai conseguir tomar café no Angelinas que é esse lugar super hypado de café da manhã com muito doce e que ontem que a gente chegou era quase 10 horas estava impossível tomar um café a gente tá quase lá esse lugar abre às 8 e meia então eu estou vendo daqui e parece não ter nenhuma fila então se você quiser vir aqui no Angelinas por favor chegue cedo porque se você chegar um pouquinho mais tarde filas filas e filas e filas beleza vamos lá que a gente já tá chegando um café a lei Eu estou emocionada. O lugar é lindo, é lindo, é lindo, tem uma pegada com dourado, uma coisa clássica, antiga, lindo. Eu estou muito falecida para a gente tomar café, para a gente vir aqui para tomar café. Perfeito. Eu vou ficar pertinho, o que você está achando? A mulher é bem bonita, bem, 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 bem francesa. Né? Se você quer ter uma experiência assim no restaurante para vocês, literalmente, aqui não é um restaurante para você, tipo, refúgio, desci. Aqui não é um restaurante para você vir, para almoçar. Até você pode, mas acho que o primeiro galo é o café da manhã. E se você não quiser sentar aqui, você pode pegar uns docinhos, um cafezinho e comer na rua, assim, sair. Está tudo bem. E aí. E aí, porque a gente tem que comer e comer para você. Daddy de você guardou a gueura. Um, eu vou andar em casa. Um, eu vou poder comer e comer a cima. Um, eu vou adorando. Um, eu vou te dar uma coisa ali. E agora eu vou fazer um café que eu vou fazer. Eu vou fazer um café aí. Um, eu vou fazer um café, tá? Um, eu vou te dar uma marinha. A gente aproveitou pra ir no banheiro E a parte de cima tá vazia Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês Daqui de cima Olha isso Lá embaixo, onde tá todo mundo Tipo, aqui é uma lojinha E aqui é um restaurante Mas olha isso aqui Esse é o banheiro, gente Louquinho do dia A dúvida é qual pegar Muito difícil Muito, muito, muito complicado A gente veio aqui agora pra... Deixa pra eles ver Gente Só tem lojão Sabe? Chique Das marca tudo de grife E a gente acabou de passar na Louis Vuitton Que é uma loja, assim Enorme É tipo, é um quarteirão Vou mostrar pra vocês Cara Olha isso E o mais engraçado Que a gente passa aqui na Champs-Élysées E tem muita loja Então, muita loja de grife Coisas que, sei lá Nem nos meus sonhos eu já comprei Sabe? E a Louis Vuitton tá assim Tipo, pessoas na fila Você olha Nas lojas Pessoas gastando milhares de euros Com coisas Eu não julgo Porque se eu tivesse esse dinheiro Eu também estaria Que, ó Coração até palpita E por que a gente voltou pra Champs-Élysées? Porque o meu excelentíssimo marido aqui, ó É apaixonado por uma loja Na verdade a gente é projeto por tênis E ele fala muito dessa loja há muito tempo E é uma loja de tênis Vocês vão entender porquê A loja é essa aqui, ó É uma loja de tênis Cara, eu só tinha visto a loja no Instagram. Cara, eu só tinha visto a loja no Instagram, eu só tinha visto a loja no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mademoiselle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legal, né? Algumas horas depois, a gente aproveitou o Louvre, mas a gente aproveitou da forma que dava. Para você aproveitar o Louvre, você precisa de muito, muito, muito tempo, vários dias. E hoje o nosso dia está um pouco corrido. Agora a gente pegou um metrô e viemos para a parte mais boêmica da cidade, que é a Montematre. Aqui você vai encontrar muitos artistas de rua, muita gente que vem para aproveitar as tardes. Também tem a placa, a parede dos Eu Te Amo, tem todas as línguas lá com Eu Te Amo. E é um bairro muito gostoso. E para coroar, tem uma igreja belíssima, que fica bem no topo. E a gente vai aproveitar, porque essa aqui é a nossa penúltima parada antes de voltar para casa. E é um bairro muito gostoso. 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 Olá, tem uma coisa que eu esqueci de comentar no começo desse vídeo. Hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. E hoje, hoje, Rose, eu e o Eduardo completamos 10 anos juntos. Então, a gente está indo jantar, não é mesmo? Eu fiz reserva no restaurante, que eu espero que seja gostoso. porque... Ai, gente, né? Eu acho que eu estou precisando de um restaurante bom e gostoso, uma comida delícia. Mas é isso. Eu mostro para vocês, chegando por lá. Eu acho que eu estou precisando de um restaurante bom e gostoso. Eu acho que eu estou precisando de um restaurante bom e gostoso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do París com a gente. Espero você no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.